Brincar sozinho não tem graça, então chamei o Pericão e o Mestre Aragão e com eles veio o mundo dos meus amigos. Não vou dizer que foi fácil chegar até aqui, mas a cada pedido de conselho, todos os amigos me diziam sempre a mesma coisa. Vai presidente, e vai porque você pode, porque a galera quer, e principalmente porque a gente tá junto. Aí eu acordei, e acordado é que se vive o melhor dos sonhos, é acordado que a gente vive, eu, meus amigos e vocês. Tá na hora de acordar, o sonho acabou.